Salve galera caídos aqui para mais um vídeo do canal vou agora aqui trazer para vocês o melhor spot para você farmar do 27 ao 30 nós sabemos quando chega no 27 o jogo dá uma travadinha muito doida e a gente acaba travando mas tem um spot que é muito bom que você pode ficar lá do 27 ao 30 que você consegue farmar experiências rápidas sem falar que você também pode pegar itens né dropando no nesse lugar ok mas antes disso pessoal só uma dica para vocês quem já começando o Mireme vale a pena jogar é um jogo muito bom tá tá lucrando eu já consegui sacar uma graninha nesse jogo aqui muito bom cara é muito bom você tem muitas possibilidades de saques muitas possibilidades de ganhar muitas possibilidades de ter alguma coisa dentro do jogo para poder tirar uma graninha extra tá e isso é um fato ok e você que vai começar lembrando quando a gente começa o jogo tem de seguir uma regra opa 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 o modo história primeiro acabou o modo história sempre modo secundário acabou o modo secundário faz as missões extra acabou as missões extra Bora opa Bora opa ok bora opa ok vamos lá sem enrolação vou mostrar para vocês agora aqui pessoal no mapa mapa mundi nós vamos para o vale oculto de bichillon cara ok é aqui que você vai farmar o seu jogador do nível 27 ao 30 de preferência P2 ver os monstros que você aguentar você aguentar e eu repara que cada nível dropa algo diferente né se reparar ele dropa algo diferente ó o nível mais alto clara dou para desculpa vai vai dropar o material azul que é muito difícil de vim muito difícil mas tem uma coisa importante que o jogo não dá é a moeda de prata então drop vai jogando agora para você você ter muitas mulheres de prata e para ganhar um golzinho tá depois eu vou explicar ok você pode ficar aqui no 26 tá no um você quer ficar você pode os dois estão mais fracos tem que ver como você aguentar tem que ver como tá os seus avatares se você deu sorte de pegar um avatar precioso que é o azul o sagrado que é o dourado se deu sorte bom que consegue ocupar no p3 tá p3 também tem níveis de últimos 29 31 é eu aconselho você se for se for o par no p3 do vale o curso do bichão faz na mão não faz automático no p2 dá para fazer automático tá mas aí você tem que ver com o que você colocar de porção de taxa de crítico essas coisinhas básicas ok então é isso pessoal você que tá no livro 27 travou bichão tá bichão outra opção que também pode ir fazer o que é mais tranquilo e mais fácil demora um demora um pouquinho mas também gostoso de upá é a minha abandonado vale ginko e você pode ver aqui no boss um p2 da mina abandonada vendo um boss o último boss esse bozinho aqui esse boi esse lugar que vai ficar aqui dropa esses itens aqui tá gente não é porque tá aqui uma cama esses itens que vai dropar que você vai conseguir rápido não demora demora muito esses itens não demora muito não é fácil tá é eu eu fiz um teste aqui com o guerreiro na no p2 da mina abandonada ele o bom bem mais rápido que ele bate muito forte aqui no vale oculto de bichão é bom para maga bate forte a taoísta ela também bate forte também mas ela ainda é um pouco inconsistente tá porque isso que acontece eu jogo de taoísta eu tô preparando na taoísta para o endgame que é no meio do game chegaram os 50 já vou conseguir as técnicas de curar mas poder entendeu então isso é o meu objetivo então gente do 27 ao 30 vale oculto de bichão p2 vale oculto ou p3 a outra opção mina abandonado vale ginko você pode achar no p2 lá no último boss que é esse aqui para o seu pode deixar de boinhas cara que você vai roubar muito bom gente muito bom tá espero que vocês tenham gostado você vai conseguir progredir vai ser muito bom para sua progressão tá lembrando vocês aí galera não se esquece de se inscrever no canal assim não se ativa o sininho se inscreve comenta e compartilha com seus amigos detalhe a gente estamos recrutando clã blue dragon não recrutando então pagando por mês para o jogador uma dogma sim uma dogma é pouco é pouco mas é para poder agradar os play uma dogma ela tá subindo e baixando é interessante sem falar que a partir do mês que vem teremos sorteios para quem for presidente no clã ok obrigado pessoal até o próximo vídeo vou trazer um vídeo como par do nível 37 ao 40 que é uma missão muito difícil mas vou trazer esse vídeo para vocês em um próximo vídeo vídeo ok obrigado beijos até mais